Isso aqui é tão trinta, tá querido? Ô mestre Carlão, vambora rapaziada! Opa! Coisa linda! O meu coração disparou! Em tom maior, meu grande amor! Está presente a nós não sermos melhor O mais feliz do Brasil! Entre em ter, me tom maior Além da razão, é impossível, viver sem meu pavilhão, o meu coração disparou, em dor maior, meu grande amor, é coisa de sério. Além da razão, é impossível, viver sem meu pavilhão, o meu coração disparou, em dor maior, meu grande amor, é coisa de sério. Além da razão, é impossível, amanhã não sei o que será, que ele não me responderá. Sempre em transformação, é a teoria da evolução, o fruto proibido, o paraíso perdido, seguindo com fé, é Deus quem me guiar, na bênção, na mitologia. E o brilho da lua, a morte revela, tem sorte que nasce virado pra ela. E o brilho da lua, a morte revela, tem sorte que nasce virado pra ela. Se querer, se querer é poder, eu vou criar, buscar na ciência, superar, uma alquimia e quem cria, no azul do céu, o ar. Se tudo é relativo no meu carnaval, o sonho hoje é muito mais real. Será que nesse mundo estou sozinho, depois do fim qual o caminho, segredos da imaginação. Mas, se um dia alguém vier me perguntar, desceria amarelo, a morte revela, eu quero ver quem vai te dar. É coisa de sério, além da razão, é impossível, descer meu barilhão. O meu coração disparou, em dor maior, meu grande amor. É coisa de sério, além da razão, é impossível, descer meu barilhão. O meu coração disparou, em dor maior, meu grande amor. bot. Se onde ficar, ó de bom ex do mistério? Apenas ou vejam o amanhã, não sei o que será. O presidente do céu é o me farmá, sempre em transformação. É a teoria da evolução. Ai, meu Deus do céu! Com o truco proibido O paraíso pertinho Meu cartão de vergonha Ele só tem prazer E a gente na tecnologia Vai resplandecer A luz que existe em você O destino traçado Nas cartas de calor A chuva prevê-lo O brilho da lua O destino traçado Nas cartas de calor O brilho da lua O destino traçado O destino traçado E se querer Se querer é poder Eu vou virar Puxar a ciência Puxar a glúcia E quem diria A calabar na minha espanhola O destino traçado O destino traçado O destino traçado E a comissão de frio O destino traçado O destino traçado Tem que ser também O destino traçado O meu coração me falou, então vai dar o meu grande amor. O meu coração me falou, então vai dar o meu grande amor.